Connors, Marco, Dillon e... Olha, eu acho que dá pra consertar os dispositivos do Dillon e do Marco, mas os outros... Eu fico com o Connors, eu já curei ele uma vez, é tranquilo. O que? É tranquilo. Beleza. É, beleza. Eu acho que consigo fazer um antissouro do Doutor Osborne. Pensei nisso por muito tempo. Temos que curar todos, né? É. A gente é assim. O que foi? Só três de vocês. É. Aqui. Você tem melhor amigo também? Eu tinha. Ué, tinha. Morreu nos meus braços. Depois que tentou me matar. Uma tristeza. Nossa. Oi. Você quer rodar um diagnóstico? Tá. Oi, tudo bem? Tudo, tudo certo. Você tá bem? Uhum. Você não merece isso. Eu acabei com a sua vida. Estraquei tudo. Não, não, não. Olha pra mim. Eu tô aqui. Eu não vou a lugar nenhum. A gente vai superar isso. E vai superar junto. Tá? Tá bom? Tá. Você tem alguém? Não. Eu não tenho muito tempo pra vida de Peter Parker, sabe? E você? Ah. É bem... Complicado. Eu entendo. Vai ver se não é pra gente mesmo. Ah. Não tem que desistir. Demorou, mas... A gente fez dar certo. É? E eu e... A MJ? A minha MJ é... Fica meio confuso. Peter! Oi! Ah, desculpa. Era com ele. Ah, você? Peter, Peter. Peter, Peter. Somos todos os pítulos. Peter Parker? Igual. A mesma coisa. Todos são Peter Parker. O computador. Opa, tá pronto. É. Aqui também. Olha só. Agora a gente só precisa atrair esses caras pra algum lugar, né? E tentar curar eles enquanto eles tentam matar a gente. Depois mandar pra casa. Usando a caixa mágica. É, essa é a ideia. Vem cá. Você vai pra batalha com essa roupinha de pastor ou você tem um uniforme? Boa. Seus cartuchos de teia. Ah, valeu, nerd. Pra que que é isso? É o meu fluido de teia pra tirar a teia. Por quê? Uou! Isso saiu de você. É. Vocês não fazem isso? Não. Como é que isso é possível? Enfim, a gente tá se distraindo. Olha só. Vamos fazer tudo aqui, tá? É isolado. Ninguém deve se machucar. Vamos atrair eles por acais. Todos estão atrás dela. A gente só precisa pensar no jeito de chegar lá. Eu posso abrir um portal. Quê? Eu sou um mago agora. É, boa. Verdade. Dá pra abrir. É, a gente viu. É. Peraí, sério? Eu tô com a magia do doutor estranho. Mentira. Olha, eu prometo que eu não vou virar um supervilão e tentar matar você. Tá bom. Obrigado. É... Tá. Vamos arriscar. Como é que você sempre fala? Se você já espera decepção... Não, 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 não. Vamos quebrar a cara deles. É isso aí. Curar. Curar a cara deles. Curar a cara deles.